O assunto do momento é a economia. A inflação segue crescendo no país e dessa vez atinge um insumo que é fundamental na vida de qualquer pessoa. A gente está falando da conta de luz. Depois de mais de dois anos de alívio na conta de energia, a tarifa voltará a ter a sobretaxa no mês de julho. A cobrança adicional vai ocorrer por causa do acionamento da bandeira tarifária amarela. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo de energia justificam a tarifa extra. Estávamos há 26 meses sem nenhum tipo de cobrança de modalidade tarifária. Com isso, a cada 100 kW utilizado, gastos, será acrescido R$ 1,88. E isso vai ser proporcional a cada 100 kW o acréscimo de R$ 1,88. Isso para todas as faixas de consumo. Quer dizer que residencial, comercial, todos incluirão esse acréscimo. Já o consumidor não ficou nada satisfeito com a taxa extra que deve ter na conta de energia. Já era tudo esperado, né? Que devido à conjuntura interna e externa do país, a tendência é só aumentar as coisas. Não tem para onde. Eu não acho normal, né? Mas o que a gente necessita usar, nós somos obrigados a pagar, né? Só fazer uma economia que com certeza não vai alterar muito, né? O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, algo que deve possibilitar ao consumidor o bom uso da energia elétrica. Essa tarifa, só reforçando que ela é aplicada em todas as distribuidoras do Brasil que estamos fazendo o cumprimento. Feito estudos e com previsão de poucas chuvas e uma previsão do aumento de consumo, é possível ser utilizado as termoelétricas e com isso ter um custo maior. Este economista explica quais medidas podem ser adotadas para economizar na conta. É importante buscar ali, já que existem as necessidades básicas, evitar o desperdício. Aproveitar a luz solar quando possível, evitar muitas luzes acesas na casa se não tem necessidade, abrir a geladeira. Então, onde puder economizar um pouquinho para até compensar ou auxiliar nesse contexto. Essa é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022. Ao todo foram 26 meses com a bandeira verde. Agora o valor do acréscimo será de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Um valor que faz toda a diferença ao consumidor na hora de pagar a conta de energia. Tudo isso demanda mais energia e se demanda mais energia tem que ter mais produção. E aí chegaram a essa conclusão que teria que implantar essa bandeira tarifária que gera esse custo a mais para o consumidor. Mas no final das contas, o correto mesmo é procurar economizar em casa. Lá em casa por hora não está tendo energia solar, mas a tendência é agora nós implantarmos a energia solar. Porque do jeito que está, não tem que aguentar uma conta dessa nas alturas. O cuidado que eu tenho é não deixar muitas lampas acesas, a geladeira abrir muito pouco também, entendeu? E fazer a economia o máximo possível para não chegar a alterar a conta, entendeu?